Bom dia, boa tarde a todos e todas. Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso sobre a regulação e política de comércio dentro do projeto Memória do Brasil na OMC. Como eu gosto sempre de frisar, esse projeto tem o apoio da Fundação Alexandre Gusmão, da Escola de Economia, pelo Centro de Comércio Global e pela Cátedra OMC do Brasil. O tema de hoje é fascinante. O tema de hoje traz todo o conflito entre comércio e meio ambiente. Quer dizer, o comércio é tão velho quanto a história do mundo, mas o meio ambiente é uma preocupação bem moderna. E nós vamos ver exatamente como é que esses dois temas interagem. Vamos lá. Nós vamos falar o quê? De meio ambiente e comércio. E já de cara, eu posso dizer, não existe um acordo de comércio relacionado a meio ambiente ou meio ambiente relacionado a comércio no âmbito da OMC. Esse tema foi tentado, existe sim um comitê desde o início da OMC, um comitê de comércio e meio ambiente, mas acordos não saíram. Mesmo no início da rodada já, na rodada de Doha, o máximo que se conseguiu foi discutir vamos abaixar as tarifas de bens ambientais. Então, nós vamos falar de bens verdes, serviços verdes, porque tem muitos serviços relacionados a meio ambiente. E vamos falar de economia reciclável, economia circular. Quer dizer, qual é a preocupação que você tem num processo de produção? Como é que você, desde o começo, por exemplo, desde o fio, você está preocupado com o meio ambiente? se ele polui a terra, por exemplo, no caso do algodão, ou fibras têxteis, se elas são as sintéticas, se são degradáveis rapidamente, não ficam poluindo os rios e o mar, até o final do produto. Como eu digo, imagine vocês num dia marcado, a sua roupa diz assim, pode me jogar fora porque eu já acabei minha vida útil, não é? E vamos discutir também a grande pergunta, se nós podemos considerar uma organização como uma organização verde? Eu diria que sim. A OMC, desde a sua criação, no preâmbulo que cria, que amarra, que cobre todos os acordos que foram negociados na rodada do Uruguai, logo no preâmbulo fala que todo esse trabalho deve ser feito pensando e se preocupando com sustentabilidade. Então, o tema está lá. E, como nós não temos um acordo específico, o tema verde, de uma economia verde e tudo mais, acabou se espalhando pelos instrumentos da OMC. Vamos ver como é que isso ocorre. Nós sabemos falar, já falamos várias vezes de tarifa, de cotas tarifárias, falamos de anti-dumping, etc. E podemos, por exemplo, discutir se as tarifas devem ser abaixadas para um bem verde. Bom, a rodada, então, como eu falei, de Doha tentou fazer isso, não foi bem sucedida, mas a OCDE conseguiu identificar uma lista de mais ou menos 500 produtos, a chamada lista CLEG, que é Consolidated List on Environment Goods. E aí, de alguma forma, os países têm uma ideia de o que é um bem verde. Por exemplo, uma bicicleta, por exemplo, um carro elétrico, mas lembre-se que carro elétrico usa muito minério para conseguir fazer bateria. Então, como é que vai ser explorado esse minério? Tudo muito complicado. Enfim, e o caso do Brasil, que ele sempre brigou pelo ponto de que, sim, o álcool etílico brasileiro é um bem verde. Mas aí não era classificado como bem industrial, era classificado como bem agrícola. Então, é aí uma grande conclusão. Bom, TBT e SPS nós já falamos, no seu relacionamento com o meio ambiente, lembre-se que nós falamos em TBT e SPS e medidas ambientais. E, fora da OMC, é importante lembrar que são mais de 200 acordos de meio ambiente, multilateral environment agreements, e que, de alguma forma, você tem que trazer uma certa compatibilidade entre esses 200 meias e o comércio internacional. E é importante frisar uma coisa, cada vez mais os países se utilizam do comércio para reforçar as políticas de apoio ao meio ambiente. Quer dizer, o comércio é usado exatamente como instrumento de enforcement, que a gente fala de cumprimento da política. Nós também temos que lembrar, como nós vimos, nós estamos, no contexto de meio ambiente, nós estamos falando dos padrões privados, não é? Dos Voluntary Sustainability Standards, que são mais de 300, relacionados ao alimento e ao mundo industrial, e, de novo, eles não estão na OMC. Nós comentamos esse ponto, e justamente mostrando como, às vezes, os estados dizem, se você tiver uma certificação de um padrão privado, você estará cumprindo a legislação desse país. E o tema importante, que é o tema da moda atualmente, que, na área financeira, dá apoio, dá desconto, vamos dizer assim, de custos de financiamento para os investimentos que são considerados sustentáveis, não é? E, neste contexto bastante complicado, nós temos a OCDE se sobressaindo, porque ela é mais flexível, ela tem menos membros, e ela não gosta de tantos tratados assim, ela trabalha muito com guidelines. Então, a OCDE, sim, está assumindo um papel de destaque na área de meio ambiente. Voltando para a OMC, lembrem-se do famoso artigo 20 do Velho Gat, que fala de exceções, ou seja, um país pode proibir importações, fala, não entra no meu território, para bens que são considerados, que estão atentando contra a moral pública, a saúde animal, vegetal, a vida, animal, vegetal e das plantas, no caso de algum tipo de... de um perigo, de um risco eminente, não é? A agricultura, certamente, é fácil incorporar ao tema de uma economia verde, acesso a mercado, como falamos, com tarifas mais baixas, subsídios, toda a discussão atual das grandes quantias, não é que os países desenvolvidos estão dando para os seus setores, seus projetos se tornarem mais verdes, né? Então, hoje, a nova política industrial é muito apoio para economia verde, projetos verdes e para o mundo digital, automação, produção de chips e tudo mais, não é? Depois, a área de licença de importação, por exemplo, o país pode dizer, olha, se você não tiver um selo, uma certificação, eu não importo, certo? Depois, a área de serviços, toda a área de desenvolvimento, de implantação de projetos verdes, engenharia, arquitetura, tudo que possa se envolver na área de serviço, propriedade intelectual, claro, protegendo as descobertas relacionadas ao meio ambiente, compras públicas, sim, os estados podem dizer, se o bem não tiver uma certificação, eu não compro para o meu ministério tal, por exemplo, e lembre-se que o Brasil está atualmente querendo fazer parte deste acordo de compras públicas da OMC. Solução de controvérsia. E assim nós vamos ver como a solução de controvérsia, como não tinha um acordo, mas existiam outros tratados trabalhando com o meio ambiente, como é que o mecanismo de solução de controvérsia da OMC conseguiu juntar esses temas e vários painéis foram feitos que ficaram históricos. O painel de proteção aos golfinhos, contra a pesca de atum, que matava golfinho, contra a pesca de camarão, que matava tartarugas marinhas, contra o caso dos pneus do Brasil, são casos famosos e que têm discussão de meio ambiente em grande proporção. Bom, seguindo, nós podemos falar, então, voltamos à OMC, e o secretariado da OMC desenvolveu um trabalho maravilhoso, que é esse EBD, que é Environment, toda a área de bens, database, de bens ambientais. O que o secretariado fez? ele simplesmente desenvolveu, pegou nas notificações que os países faziam de toda a discussão de meio ambiente e foi pensando medidas que estavam relacionadas nessas notificações. Então, é o país que oferece a notificação. Lembre-se que tudo tem que ser notificado, qualquer regulação, qualquer política tem que ser notificada à OMC. Depois, o secretariado resolveu discutir, não só na notificação, mas pegando todo o trabalho, todos os papéis dos países relacionados à OMC. E aí também descobriu uma quantidade incrível de medidas relacionadas ao meio ambiente. E depois pegou os exercícios do Trade Policy Review Mechanism, que é aquele mecanismo que os países passam na sabatina para saber se eles estão conforme à OMC. E também pegou esses dados de cada país. Olhem o resultado. 6.200 notificações dos países relacionados ao meio ambiente, 13.000 medidas no contexto geral e 8.000 que os países contam no seu exercício, aparecem no seu exercício de revisão de política comercial. Bom, comparando desse banco de dados, então, o database, o environment database da OMC, o que nós descobrimos? Que o Brasil está começando esse exercício, e Estados Unidos e Europa, os números são assustadores. Não é 2.000, mais de 2.000 para cada um. quer dizer, pensem, se são medidas de meio ambiente relacionadas ao comércio, o país que quer exportar para esses, para os países desenvolvidos, tem que se preocupar com a história da sua produção para poder conseguir ter êxito nessa exportação. Aí, um outro levantamento muito interessante do secretariado foi dizer assim, que são 13.000 medidas, mas elas são medidas relacionadas a que acordo? E aí, o grande campeão foi o acordo de TBT, que nós já conhecemos. Então, essas medidas são justamente discutidas em contexto de estándar, de pegada de carbono, pegada de água, pegada de material químico, etc. Você consegue, então, caracterizar como os estándares de TBT ou regulamentos de TBT. Depois, tem SPS, menor quantidade, e aí, vários outros temas que seriam desde subsídios de apoio ao meio ambiente e assim vai. Quer dizer, um pouquinho de todos os outros instrumentos da OMC. Um pouquinho mais de detalhe, então, em termos gerais, União Europeia, Estados Unidos, China. Atenção, aqueles que dizem que a China não está preocupada com o meio ambiente, cuidado, a China sim, está se tornando líder nessa área, já tem, fez compromissos fortes nas COPs, nas conferências das partes de meio ambiente, e logo, logo, vai dizer, esse produto não entra no meu território porque ele não está seguindo regras internacionais de meio ambiente. Outros países e o Brasil lá no fim da fila. depois, então, aquele gráfico que eu mostrei, aquele círculo, medidas de técnicas, empréstimos e doações, procedimentos de conformidade, licenças de importação. Então, você consegue identificar pelas notificações, pelos papéis que são discutidos da OMC, o que os países estão fazendo na área de meio ambiente relacionado ao comércio. Veja o que eu estou falando aqui, tudo relacionado ao comércio. Bom, como eu digo sempre, a OMC não tem um acordo Trade Related Environment Agreement, mas a importância de sustentabilidade está clara, o seu preâmbulo, vários acordos, tem cláusulas, então, de TBT específico, ela fala a palavra sustentabilidade. Veja, ele foi negociado em 1992, 93, 94, então, é difícil querer que esses acordos tenham a preocupação de meio ambiente que esse tema passou a ter nos tempos atuais, a partir de 2000, 2010, então, foi. E os painéis famosos, o primeiro painel da OMC, gasolina, Brasil e Venezuela, levaram os Estados Unidos num painel, uma grande discussão, porque havia uma discriminação entre a gasolina que o Brasil produzia, que os Estados Unidos diziam que não era uma medida de TBT, que não era aceita nos Estados Unidos, no final, ele também exigia isso para o americano, enfim, era uma discriminação e o Brasil e Venezuela ganharam esse painel. Camarões e golfinhos, eu falei de proteger como é que são redes que não podem matar golfinho, porque golfinho é peixe, é mamífero, e a tartaruga marinha que morre porque se ficar presa dentro d'água por muito tempo. E, finalmente, o caso de pneus. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Bom, se a OMC não tem assim regras claras que relacionam meio ambiente e comércio, a OCDE sim tem. Vamos lá. A OCDE, como eu falei, é uma organização preocupada com boas práticas de governo. São apenas 38 países que pensam de forma um pouco mais semelhante em termos de sistema econômico e de maneira como se relacionam com os outros países. E um dos temas mais importantes é de sustentabilidade que a OCDE divide em crescimento verde e meio ambiente de forma mais ampla. Certo? Então, o que vale a pena? Tentar descobrir como a OCDE funciona e como, de alguma forma, os países desenvolvidos e já tem vários em desenvolvimento que são membros da OCDE estão caminhando nessa área. E, claro, isso já aconteceu com o investimento, já aconteceu em outras circunstâncias. Como é um grupo menor de países que pensam like-minded de uma forma mais semelhante, eles acabam influenciando e levando para a própria OMC conceitos que eles já acertaram em Paris. Então, Genebra e Paris têm aí uma certa complementaridade. Mais ou menos são 250 instrumentos que a OCDE pede que os países que sejam membros cumpram. De novo, a maioria delas são guidelines, não são tratados, não são decisões obrigatórias. o Brasil já está numa fase boa, já foi aprovado em mais de 100, quer dizer, já se sente que está compatível já com mais de 100 desses instrumentos legais e as áreas mais sensíveis, claro que desenvolvimento sustentável e meio ambiente é uma delas. Certo? Bom, o que é interessante de lembrar da OCDE é exatamente como o tema foi evoluindo. Primeiro, era meio ambiente, florestas, poluição do ar, da água. Depois foi se consolidando em crescimento verde. Como é que você ia ampliando para desenvolvimento sustentável, aí levando em consideração o trabalhador, o ser humano, direitos humanos, humanitários, quer dizer, é uma discussão mais ampla. E depois a OCDE eu diria que acabou se transformando numa espécie de secretariado dos objetivos da ONU para o ano 2030. São 17 objetivos, 169 metas e 244 indicadores. Ou seja, a OCDE trabalha muito com esses indicadores e nós vamos ver como é que isso se reflete em meio ambiente. Aqui está a OCDE na agenda 2030. como eu falei, são objetivos todos relacionados ao ser humano, a fome, saúde, o mar, como é que você, o ser humano, de alguma forma, tem que ser levado em consideração nesses objetivos. Luta contra a pobreza e mais. como é que a OCDE cuida do tema sustentabilidade, estabelece instrumentos para operacionalização, desenvolve política ambiental coordenada, negocia decisões e recomendações, recolhe dados, cria uma métrica e indicadores. Aqui que eu quero parar. A OCDE tem um banco de dados de temas relacionados ao meio ambiente que é uma loucura para quem faz pesquisa. É uma maravilha. Ele recolhe dados dos países que são membros, que são obrigados a dar esses dados e recolhe com outras fontes internacionais dados de uma quantidade incrível de países. Então, ela tem um banco de dados de fazer inveja. E o que ela faz? Ela cria uma métrica que são os famosos Composite Indicators, que é uma maneira como é que a OCDE não tem tratado que tem que ser cumprido, painel, órgão de apelação como a OMC, não tem, mas ela cria esses indicadores que são notas que os países vão ganhando dos mais diversos temas e os países são comparados. Então, em cada reunião, em cada papel da OCDE tem lá um quadrinho todos os países, a nota que o secretário dado dá e a classificação, ou seja, quais são os mais bem comportados e os menos comportados. E o resultado é que isto é a famosa peer pressure, a pressão do grupo, do grupo de membros da OCDE. E é assim que funciona. E por que eu quis trazer esse tema no grande item, meio ambiente? porque os resultados que a OCDE apresenta são muito, muito interessantes. Bom, como eu falei, esses composite indicators, eles são desenvolvidos a partir de discussões nos comitês. Está aqui um gráfico lindo que é a OCDE, todos os temas de desenvolvimento sustentável. Depois, para quem tiver interesse, para um pouquinho do slide para ver os detalhes. aqui os de crescimento verde. E aí, quando você fala crescimento verde, a palavra crescimento tem que ver com economia. Como é que você, olha lá, produtividade ambiental, oportunidade econômica, respostas políticas. Quer dizer, tem muito mais recursos florestais, tem muito mais que ver com o lado de economia. E os indicadores de meio ambiente que são mais gerais e que falam de recursos florestais, cobertura da terra, todos os temas, espécies ameaçadas, distinção, emissão de poluentes, qualidade do ar, vejam os temas de meio ambiente em geral. Pronto, chegamos no comércio. E a OCDE, sim, senhores e senhoras, ele está preocupadíssimo com ligar comércio e meio ambiente e é muito interessante porque a maneira de fazer isso é diferente. Olhem os itens. Isso é discutido no Comitê de Comércio e Meio Ambiente. olha só a abordagem. Materiais incorporados ao comércio. Ele quer saber em cada produto que materiais são esses. São poluentes, não são poluentes, poluem água, não poluem água. Outro ponto, pegada das exportações e importações de biomassa. Quer saber se tem produto de floresta, se não tem. Pegada material de combustíveis fósseis. Opa, quer saber se tem petróleo, se tem o que tem, porque se polui, não polui, se emite carbono, não emite. Pegada material de minerais metálicos. Olha, de novo, é muito bonito você discutir a economia renovável, etc. e tal. Só que, atenção, a bateria elétrica do carro, as torres imensas eólicas, são pesadíssimas, disse lá, 100 toneladas, me falaram, e todo o material de energia solar, a base deles, o que é? Minério. A pergunta é, aonde vai ser recolhido esse minério? Não é o que está disponível por aí, reciclado, não. Vai ter que fazer mineração e tem que ser uma mineração sustentável. Aonde vai ser feita? Claro, nos países em desenvolvimento ou menos desenvolvidos. E atenção, que quem explora o investimento que é feito tem que ser sustentável. Então, calma lá com essa história de bens de economia renovável, que eu acho meio delicado, porque depende de minerais. E a OCDE pega isso. Pegada material de minerais metálicos e não metálicos. Depois, atenção, países que dão subsídios a combustíveis fósseis. Por quê? Se o país dá, quanto mais subsídio dá, mais o país continua usando. Claro que agora estamos vivendo um momento de guerra, do preço de combustível estar muito alto, toda essa discussão tem que ser readequada. Depois, emissões incorporadas às importações e emissões incorporadas à exportação. Olha que sensacional. Você vai saber se aquele produto que você exporta ou aquele produto que você importa, qual é a quantidade de carbono que ele emite, certo? Ou de metano, ou de o que seja. Então, repara como a OCDE chegou no coração do comércio internacional e está discutindo temas tão importantes para o Brasil. Não é? Bom, tem aí um pouco a identificação desses indicadores, como é que eles são comparáveis, os países, então, são cobrados e tem toda uma metodologia e é fantástico. A gente estava abrindo os indicadores de meio ambiente, tem horas que são mais de 240 itens, quer dizer, é de baixo para cima, pega um número grande de pontos, depois vai criando médias, 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 vai tendo avaliação subjetiva, objetiva, do próprio secretariado e aí a gente chega numa nota para cada um desses itens, de um indicador. E é assim que funciona a OCDE. Então, os indicadores existem de primeiro e segundo nível, há indicadores que chegam a mais de 500 variáveis, quer dizer, o trabalho é incrível. E agora eu vou passar de uma maneira muito rápida, apenas para dar uma ideia, quais são os indicadores de crescimento verde. Então, olha, aqui não tem Brasil. Você tem os países da OCDE e, por exemplo, com a emissão de gás de efeito estufa. Depois, olha que graça esse gráfico que tem a emissão de gás de efeito estufa por a fonte de energia. Olha que coisa incrível, quer dizer, onde tem agricultura, onde é que não tem, onde é que tem petróleo, onde é que não tem. vale a pena parar um pouco o slide e dar uma olhada nesses gráficos. Ou então ir no material da própria OCDE. Emissões de gases como intensidade por unidade de produto bruto. Depois, a pegada de carbono, a produtividade, quer dizer, você tem que produzir muito, cada vez poluindo menos. Por fonte de energia, o mix de energia, vamos ver, nuclear não é, é gás natural, carvão, muito país depende ainda de carvão, o tipo de apoio, como eu falei, fóssil, a emissão de partículas, atenção, ninguém gosta de andar num ar poluído cheio de partículas, a emissão de nitrogênio, que é outro gás perigoso, a população exposta a essas partículas. E aí, o que você tem em todos os países da OCDE, e para você ver, e o azul é a média da OCDE, então a gente pode ver como é que essa média é calculada. Partículas também, atenção, mortalidade por causa da emissão de partículas. No meu tempo, na minha geração, era muito comum a gente ter notícias de jornal, de pessoas que morriam por causa da emissão de partículas, principalmente das aciarias de aço, eram crianças que nasceram sem cérebro por causa de viverem perto, quer dizer, eram notícias trágicas e que não se sabia de onde que vinha. Está aqui como é que foi o tema, foi julgado. Tratamento de esgotos, e aí sim, a vergonha do Brasil de ter 50% da população sem esgoto tratado, o lixo jogado fora, total waste, quer dizer, os países que jogam muito material no lixo, a necessidade de ser reciclado, a intensidade per capita para o GDP, material doméstico consumido, de novo, que tipo de material você consome? É biomassa, é energia fóssil, é metálica, é metálica? O que é o seu, o que você consome? A pegada do material utilizado, aqui sim, olha lá, no meio de tudo isso aparece um item importante para o Brasil, que é a perda de vegetação das florestas, tá? Então, os países são cobrados também com isso. intensidade do uso de recursos florestais, outro ponto importante, de novo, pode usar, a questão é justificar por que está usando ou não está usando, e a área protegida, da terra que é protegida, e aí você tem o que é selvagem, o que não é, o que é habitável ou não. A proteção marinha, por favor, o oceano, virou, nós estamos na década dos oceanos, o oceano é uma fonte incrível de novos, de alimento e mais do que isso, de todos, a famosa bio, toda a bioeconomia marinha de você pegar produtos, pegar material do fundo do mar que podem ser, trazer resultados incríveis para a medicina. Pronto, nesses indicadores todos, eu peguei alguma nota, então nós temos o Brasil aqui, os países emergentes já estão aqui classificados nesse quadro e nós temos então um item específico, rigor da política ambiental, que é definido como o custo de poluir induzido pelas políticas das empresas em diferentes setores e instrumentos de política. E aí nós vamos ver que a Dinamarca é entre 6 e 0, a Dinamarca é a que tem a menor nota, a melhor nota, e o último da fila é Rússia, África do Sul e Brasil. São os três últimos, quer dizer, como rigor da política industrial, não é que não tenha política, o Brasil tem política, a nota má que o Brasil tem é porque ele não implementa a sua política. Por isso é que o tema sustentabilidade vai ser um tema sensível para a entrada do Brasil na OCDE. Outra forma de ver, já com os últimos indicadores, comparando o Brasil à média da ONC, o país desenvolvido, Estados Unidos e o Chile, que entrou, que é o país da América do Sul. E os dados não chegam até 2000, eles param ainda porque você tem que pegar dados compatíveis no mundo inteiro. Então é população exposta a nível de poluição acima das diretrizes da Organização Mundial da Saúde. Então aqui temos as notas que deram para o Brasil. Pronto. Fim desta aula. Ufa! Espero que vocês tenham gostado. E qual foi o grande objetivo? É sair, então, nós já tínhamos analisado no contexto barreira técnica, medidas técnicas, fitossanitárias e medidas ambientais, era um contexto bem de comércio. agora ampliamos um pouquinho. Estamos falando de meio ambiente e comércio de uma forma mais geral e introduzimos um novo ingrediente na vida de vocês que é o fato do Brasil ter recebido o sinal verde para começar a trabalhar no seu acesso ao processo de acessão ao CDE e a importância desse tema. E aí comércio e meio ambiente muito ligados. Espero, então, que vocês tenham ficado com interesse de procurar mais material. Há muito material sobre a OCDE e meio ambiente no Centro de Comércio Global. É só entrar no site e ainda vamos falar um pouquinho sobre isso com as nossas entrevistas, não é? Muito obrigado e até a próxima. e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.